E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui a nossa série de SimCity galera. Muito bem, vamos dar uma olhadinha na nossa cidade, o videozinho vai ser bem rápido hoje, só vamos dar mais uma olhadinha na nossa cidade, ver como está o andamento e os problemas que devem ter e também algumas missões que possam ter aqui, na verdade eu tenho 3 missõezinhas aqui, deixa eu ver aqui, instale uma fábrica da Omega Co, ainda não posso porque é muito caro, ainda não dá, esse aqui, adicione uma garagem de ônibus municipais ao terminal de ônibus, uma garagem de ônibus municipais, eu sei que eu tenho um terminal de ônibus em algum lugar aqui no passado, a qualidade do jogo galera está um pouco bugada, porque eu tive que diminuir um pouco a resolução, eu tive que diminuir um pouquinho a qualidade de textura, porque conforme a cidade vai ficando grande e vai pesando demais, se meu computador não está legal gente, eu estou com medo sabe, do futuro das séries do canal, principalmente essa série aqui, porque conforme vai aumentando e vai colocando aqueles prédios gigantescos assim, vai começar a ficar muito lagado, mas vamos torcer para que dê tudo certo, vamos torcer para que dê tudo certo, prefeitura, terminal de ônibus, vamos dar uma olhadinha aqui, é uma garagem de ônibus municipais, custa 15 mil, vamos gastar, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, aqui, prontinho, estou escutando que tem manifestações por aí, olha aqui, uma liçãozinha concluída, ganhamos uma graninha, agora temos mais outra aqui, peraí, tem manifestação na frente da prefeitura, o que eles querem? é muito ruim quando a população insatisfeita, mas eu acho que é por causa dos esgotos, tem problema aqui gente, os esgotos, canais entupidos, há esgoto demais nos canais de despejo de esgoto, construa outro canal de despejo de esgoto, ou uma usina de tratamento de esgoto, af, gente, deixa eu ver, a minha usina estava indo para onde mesmo? estava indo para cá, né? ela está bem aqui, e ela está entupida, vamos ver o que a gente pode fazer, usina de tratamento de esgoto ainda é muito cara, e eu não tenho dinheiro, a não ser que eu faça um empréstimo, canal de despejo eu posso comprar, eu acho que eu vou colocar outro canal de despejo, eu queria colocar aqui, maninho, não tem como colocar aqui, não queria detonar as fábricas, puxa vida, dá bem para colocar aqui, droga, vou colocar aqui, vou ter que detonar essa aqui, não tem jeito, será que dá jeito? resolve? resolveu, beleza, agora vamos ver aqui, tem problema aqui também, falta trabalhadores, alguns edifícios não tem trabalhadores suficientes para operar, certifique-se de que tenha trabalhadores suficientes chegando a esses lugares, é, estamos com problemas, falta gente para trabalhar, a minha cidade não está muito organizada não, mudei o nome dela de Drick City para cidade bugada, porque ela está muito, muito bugada, ela é esquisita, mas enfim, é o que temos, eu vou ter que puxar algumas coisas aqui, algumas ruasinhas para criar zonas de loteamento, porque senão a gente vai ficar com problemas, vamos ver aqui, vamos, aqui, ainda bem que não, eu vou fazer assim, vou fazer um loteamento aqui, um loteamentozinho básico aqui, ok, vamos ver se vai resolver, por enquanto aqui, um probleminha de falta de trabalhadores, ah, vai, vai para tudo quanto é lugar, aqui também, aqui também, aqui também, aqui, e aqui, está chegando gente, hein, aqui também, aqui não dá, olha lá, está passando o carro aqui, já construiu aqui alguma coisa, muito bem, olha lá, está melhorando, ae, beleza, mas os esgotos não melhoraram ainda, ou não, canais entupidos ainda, assim não vale, hein, eu não tenho grana para investir nisso, cara, está tudo entupido, o que que eu faço, vou colocar outro, até eu ter dinheiro, porque senão, vamos lá, essa região aqui deve estar totalmente poluída, vamos ver se resolve, quanto maior a cidade, pior fica a situação do esgoto, opa, conseguimos aqui, 160 Sims de classe média em uma casa de oração, instale uma casa de oração, eu não tenho uma, mas eles querem que eu instale outra, meu Deus, ok, então, vamos instalar uma casa de oração, aqui, vamos ver aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui, também não é aqui, onde está essa casa de oração, galera, meu Deus do céu, eu hiper com esse negócio aqui, não, tem que ser aqui, cara, olha aí, é aqui, pô, fundação, não, não é, mega torres, mega cor, cultura, acho que é aqui, cultura, é, oração, é, exatamente, eu já tenho essa aqui, ai, ai, casa de oração mesquita, puxa vida, é gratuito, ainda bem, casa de oração, templo moderno, vamos para um templo moderno, sabe, Deus aonde aqui, vamos colocar aqui, ó, bem aqui no meio dessa rua, beleza, ó, ficou bonito, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos puxar umas ruazinhas ali, a gente faz o loteamento funcionar aqui, vamos puxar aqui umas ruazinhas básicas aqui do lado, não, não dá, não dá, vamos ter que detonar uma casa, aqui, também não dá, ih, caceta, nossa, ferrou, não era isso que eu queria, não era isso que eu queria, eu quero detonar esse pedacinho de rua, aqui, ae, não era bem isso que eu tinha em mente, vamos ver aqui, vou botar gente para morar, vamos botar gente para morar atrás da casa de oração, também, vai, ai, estou fazendo coisa errada, peraí, essa ferramentinha curva, eu gosto dela porque a gente pode ir adaptando os lugares, né, mas, ok, aqui, aqui, nós podemos interligar, ou não, ai, meu santo, pronto, está interligado, ok, já temos a nossa casa de oração aqui, moderna, um plan bob, show de bola aqui, ó, muito massa, áreas residenciais aqui também, em volta, eu acho que está tudo ok agora, faltam trabalhadores ainda, mano, caraca, onde eu vou botar gente para morar aqui, não tem gente para morar, está difícil, não sei o que fazer, está cheio de quadradinho, que que cheio de, nossa, tem muita gente morando aqui, cara, meu Deus do céu, vocês já viram aqui, tem uma ponte, bem da hora aqui, duas pontes aqui, bem da hora, ligando aqui, essa parte, está todo mundo bem, aparentemente, eu acho, né, deixa eu ver aqui, cadê o, ah, isso aqui, eu acho, é, está todo mundo com felicidade, boa, eu acho, enfim, 76% índice de aprovação, está bom, índice de aprovação, prefeito, prefeito é bom, tem mais coisinha aqui para mim, Oi, prefeito, cidade bugada, já está, bem futurística, ou quanto mais você, poderia investir, no futurismo da cidade, disseminando o futuro, vamos ver, vamos ver, essa missãozinha, que tal instalar, alguns edifícios futurísticos, na cidade, como novos parques, ou uma estação, de bombeamento hidráulico, futurize mais edifícios, e eu lhe darei, uma bela recompensa, o que me diz, vamos nessa, só que, eu estou sem dinheiro, o que ele quer, futurize mais edifícios, do que nunca, dica, seu último recorde, foi 51 edifícios futurizados, dica, você já futurizou, zero edifícios, para esta missão, af, futurizar edifícios, mano, tem que instalar, coisas, né, interessantes, para eles, parques futurísticos, essas coisas, mas, temos aqui, uns parques, muito bacanas, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma pausada, parque milênio, esse parque aqui, é interessante, e ele é de classe média, classe média, eu vou jogar, esse parque, algum lugar, aqui, para melhorar, nossa classe, aqui é classe alta, classe alta, está geral, aqui, está geral, vamos colocar aqui, não, vamos por aqui, acho que está, não, dá melhorada aqui, não, eu vou tirar um monte de gente, já está falta de gente, para morar, cara, não tem lugar para mais nada, dá para colocar aqui, nesse cantão aqui, nesse cantão, não tem ninguém, tem, tem umas casinhas, minúsculas aqui, vou deixar aqui, no cantão, poxa, vai, fica aí mesmo, olha, que parque lindo, minha nossa, é isso aí, a cidade está, está ok galera, está bem tranquila, só não está ganhando dinheiro, tá, mas, eu consegui resolver o problema do petróleo, lembra que, não estava conseguindo fazer funcionar isso aqui, aliás, parou de funcionar de novo, não, está em funcionamento, está tranquilo, porque, eu coloquei aqui, esse esquema aqui, armazém comercial, e coloquei uns aprimoramentos aqui, para armazenar petróleo, tá, então, está tudo de boas, olha só que bacana isso aqui, está tudo tranquilo, está essa parte aqui, está tranquila, só o cara está reclamando aqui, que falta gente, falta trabalhadores, eu não sei o que fazer, vou ter que ampliar mais o que aqui, gente, mais o que, vou ter que futurizar essas coisas aqui, colocar aqueles mega edifícios, eu estou pensando em colocar aqui na orla da praia, assim como eu já coloquei, um cassino, tá, um salão de jogos, não chega a ser um cassino, não um salão de jogos básico, coloquei bem aqui na orla da praia, tá, ficou bem bacana aqui, e nesse lugar aqui, eu quero que cresçam prédios, bem altos, bem legais, então, com o tempo, a gente vai futurizando essa parte aqui, e, para fazer isso, eu vou colocar aqueles mega torres, só que precisa de grana, muita grana, 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 deixa eu ver aqui, mega torres, é isso aqui, mega torres, olha quanto custa uma mega torre, esse aqui é só de apartamentos, 120 mil, esse daqui é mega torre com lojas, 126 mil, e esse aqui é mega torre com andar de escritórios, 180 mil, uau, ai, talvez eu tenha que pedir empréstimo, né, não, mas acho que eu não vou fazer empréstimo, não, vamos crescendo aos poucos, tá, e é isso, galera, o vídeo vai ficar por aqui, eu espero que vocês tenham curtido, a cidade está tranquila, tá, virou cidade bugada, porque, para mim, é uma cidade muito bugada, é, infelizmente, eu não tive muita sorte com relação a relevo, assim, né, peguei um, uma coisa assim, meio que, toda disforme, aqui, mas tudo bem, a gente vai crescendo aí aos poucos, mesmo que seja assim, nesse terreno todo, todo deformado, mas tudo bem, bom, se você curtiu, deixa aquele like baroto, faça comentários, e também compartilhe o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante mesmo, na divulgação do canal, ok, gostaria de agradecer a todos, que tem compartilhado, todos que tem dado like, e, é isso aí, vamos continuar com a nossa força, porque juntos, nós somos muito mais, não é isso? Super beijo para vocês, e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti